Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui estudando um pouco mais a fundo sobre um dos temas que trouxe a lição do Vem e Segue-me nesta semana. O meu vídeo principal do Vem e Segue-me está no canal Videira Verdadeira, mas aqui eu queria tratar com vocês de modo mais aprofundado. E eu queria falar a respeito do casamento plural, às vezes chamado de poligamia. A gente vai trazer a distinção entre casamento e poligamia nesse vídeo. E para apresentar esse tema para vocês, que está lá na sessão de Doutrina e Convênios 132, eu coloquei na forma de perguntas. Então eu separei 17 perguntas que eu frequentemente ouço de membros da igreja e das pessoas que não são membros da igreja sobre esse assunto. E eu vou trazer para vocês a minha perspectiva a respeito desse tema. Como que eu responderia cada uma dessas perguntas. De modo breve, eu recomendo que vocês estudem os materiais que eu vou deixar na descrição, que vão te dar mais profundidade a respeito desse assunto. O casamento plural, a poligamia, tem sido estudada por historiadores da igreja, fora da igreja, por muitos anos e ainda é um tema de estudo frequente. Então tem muita coisa que a gente pode aprender a esse respeito. Não vai dar para trazer tudo aqui, mas eu quero ajudar vocês a entender melhor esse assunto e também a responderem se alguém perguntar a esse respeito. Bom, vamos lá. Primeira questão. Por que Deus ordena casamentos plurais? A gente sabe que lá na Bíblia a gente tem personagens importantes, profetas de Deus, que nós consideramos como grandes homens no serviço do reino de Deus. Por exemplo, Moisés, Abraão, o pai da fé, Jacó, todos eles tiveram mais de uma mulher. E aí você fica pensando, mas como que Deus justifica isso? Primeiro, Deus não precisa dar razões pelos mandamentos dele. Ele mandou que Abraão fosse e sacrificasse seu filho e não deu razões para isso. E Abraão foi em obediência, mas antes de fazer, Deus disse, ó, não precisa, já é o teste que eu queria, já foi feito. Então, assim acontece conosco também. Deus nos dá mandamentos. Às vezes, a gente encontra motivos, porque Deus quer, a gente vai entender no futuro e falar, nossa, eu obedeci, isso me guiou a essa bênção, ou a um momento que eu estou na minha vida. Se não tivesse obedecido esse mandamento, eu não estaria aqui. Sobre o casamento plural, a gente, estudando as Escrituras, a gente pode entender que é uma lei de obediência. Então, Deus exige um teste de fé, nós precisamos obedecer a Ele. Segundo, para levantar a posteridade, ou seja, para que aqueles que estão no casamento plural possam ter filhos que vão ser criados numa família do Evangelho, que vão crescer para Deus, que vão ser instrumentos. Hoje, 20%, mais ou menos, dos membros da igreja, é uma igreja mundial. Tem milhões de membros espalhados pelo mundo inteiro. Mas 20% são dos casamentos plurais que aconteceram na igreja. Então, é uma estimativa que fazem, né? Então, realmente levantou posteridade. Principalmente nos primeiros anos de igreja, os frutos, os filhos desses casamentos plurais providenciaram liderança, né? Vieram grandes líderes desses casamentos. Porque, normalmente, quem vivia esses casamentos eram homens e mulheres muito fiéis no Evangelho. Não necessariamente líderes da igreja. Mas, não era qualquer um que casava pluralmente. Assim, ah, eu quero ter mais de uma esposa. Não. Era o líder da igreja que decidia. Ó, irmão, você vai ter agora... Entrar nesse convênio do casamento eterno, tendo mais de uma esposa. E aí, acontecia. Mas, tanto homens como mulheres podiam recusar entrar. O divórcio era facilitar. A gente vai falar sobre isso quando a gente... Tem umas perguntas aqui, fala sobre o casamento plural em Utah. Aí, eu vou falar sobre isso. Mas, vamos na sequência. Senão, eu vou me perder aqui. Então, por que Deus ordena casamentos plurais? Não sabemos. O padrão de Deus é o casamento entre um homem e uma mulher. A monogamia. Isso está muito explicado no livro de Mormon. Quando o povo que tinha chegado na terra da promissão, começou a querer viver o casamento plural. E Jacó, o profeta de Deus, adverte dizendo... Não, Deus não ordenou. Deus ordenou o casamento entre homem e uma mulher. E esse foi o mandamento que ele deu para o nosso patriarca Leí, né? O chefe da nossa dispensação aqui. Não terá mais de um esposo. Os lamanitas que se corromperam, fala lá Jacó, eles continuam vivendo essa lei. E vocês aqui, agora, querem se desviar. Davi e Salomão, ele lembra desses casos. Também tiveram muitas esposas. Foi aceitável para Deus quando o profeta dizia, ó... Davi e Salomão, podem casar. Mas eles se corromperam e casaram com mulheres que não foram designadas para eles se casarem. Não estava sobre a bênção do sacerdócio. E por causa disso, eles se corromperam. Isso que estava acontecendo. Aí ele diz, ó... Não pode. E um dos motivos, quando Jacó está dando esse ensinamento, ele diz... Se o Senhor quiser levantar a posteridade, está lá em Jacó 2,30. Porque se eu, o Senhor, quiser suscitar posteridade para mim, ordenarei isso a meu povo. Em outras circunstâncias, meu povo dará ouvido a essas coisas. Ou seja, a lei. A regra é monogamia. A exceção que aconteceu na época do Velho Testamento, em algum período aqui da restauração também. Segunda pergunta. Joseph Smith casou com várias mulheres? Sim. Casou com várias mulheres. Mas a evidência de quantas mulheres ele casou é bem difícil de se obter. Porque ele não deixou registros. As mulheres com que ele teria se casado também não deixaram muitos registros. Existem poucos indícios. Por exemplo, nós sabemos que uma das esposas plurais de Joseph Smith foi a irmã Snow, Elisa R. Snow, a poetisa de Sião. E ela fez uma lista daquelas que seriam as esposas plurais de Joseph. Mas assim, tem muitos poucos registros a respeito disso. E assim, é fácil de entender porque há poucos registros. Joseph não se sentia confortável com esse mandamento, casamento plural. A gente vai ver que ele fez uma tentativa assim que recebeu esse mandamento. Vou responder em outra pergunta aqui. E ele ficou muitos anos se debatendo com isso e não querendo viver. Até que, numa terceira visita angelical, o anjo visitou três vezes. Na terceira, o anjo com uma espada desmanhada disse, você tem que viver esse mandamento. E aí ele, então, contraiu outras núpcias. Algumas que envolviam o convívio e o relacionamento íntimo. E outras que eram casamentos para a eternidade. E nós vamos falar sobre isso também. Mas o fato é que ele viveu. E aí, quantas esposas ele casou? Entre 30 e 40. A gente não tem. Pode ter sido menos, talvez. Alguns registros estão falhos. Alguns nomes lá. Interessante que nenhuma das possíveis esposas de Joseph elas criticaram o casamento. Saíram falando mal do profeta. Falaram que foram violentadas. Falaram que foram coagidas. Várias das mulheres que, segundo esses poucos relatos, casaram com Joseph. Na ocasião, principalmente de Nauvoo. Elas contraíram outras núpcias depois. Casaram novamente quando ele foi assassinado. Então, é difícil saber. A primeira dessas mulheres, isso foi em Kirtland. Quando ele recebeu o mandamento, porque ele estava traduzindo o Velho Testamento, ele aprendeu sobre o casamento plural. A poligamia. E aí, ele quis entender como que o senhor justificava isso. Vem, então, Doutrina e Convênios 132. A gente falou no Vensegme. Uma parte principal da sessão deve ter vindo naquela ocasião. E aí, ele tinha uma moça que trabalhava na casa da família Smith. E ele, com a autorização do pai dela, casou com Fanny Alger. E foi um casamento que não foi bem sucedido. Durou pouco. E depois, ela se mudou daquele local. A Joseph vai se mudar também. E ela vai com os pais para um outro local. Encontra um outro rapaz. Em alguns meses, se casa. E, quando perguntado sobre esse relacionamento, ela não queria dar detalhes. Ela disse, é algo entre mim e Joseph. Joseph também não fala muito sobre isso. Oliver Calder, quando ele estava para ser excomungado, foi feito um conselho, disseram, ó, você está espalhando o rumor de que Joseph cometeu adultério com Fanny Alger. Explica isso. Ele falou, não, nunca espalhei nenhum rumor sobre isso. Mas rumores surgiram que Joseph tinha tido esse relacionamento fora do casamento. E uma coisa que a gente precisa entender é que o casamento plural não é adultério. Adultério é um pecado sério. Joseph e as escrituras condenam muito o adultério. Aconteceu com John C. Bennett, um personagem importante na história da igreja que vai trair Joseph, que vai trair a igreja, que ele se aproveitando da doutrina do casamento plural, ele distorce isso e ele começa a cometer libertinagem, a cometer pecados muito sérios, estuprar mulheres. E ele chamava esse conceito de esposas espirituais. E, na verdade, não era uma esposa, ele não tinha autoridade. Então, tinha que ser feito pela autoridade de sacerdócio, numa ordem. O arbítrio era muito importante, ou seja, tanto o homem como a mulher precisavam aceitar viver o casamento plural. E a gente vai falar sobre Emma e a atitude dela. Não interessa, tem uma outra pergunta. Mas, para responder claramente aqui, quantas mulheres Joseph casou? De 30 a 40, nós não sabemos bem. Alguns desses casamentos incluíam a relação sexual, era esposa, convivia junto, inclusive Joseph e essas outras esposas, elas, por um tempo, viveram junto, algumas delas viveram junto com Emma, que era a primeira esposa de Joseph, a que ele casou primeiro. E outros casamentos, e os indícios mostram que a maioria desses casamentos era para a eternidade. Então, ele não convivia com essas mulheres, não tinha relações sexuais. Inclusive, é importante dizer que Joseph Smith não teve filhos com as esposas plurais. Ele teve vários filhos com Emma, inclusive, quando ele foi assassinado, o Emma estava grávida. Existem algumas alegações de que Joseph teria tido filhos e os testes genéticos que foram feitos até o momento não mostram que ele teve filhos com outras mulheres. Talvez tenha tido filhos, um ou dois filhos, mas até agora a pesquisa genética não mostrou isso. A gente sabe que ele teve com o Emma Smith. Quarta pergunta. Joseph casou com adolescentes? Olha, a mulher mais velha que Joseph casou, ela tinha 56 anos de idade. O nome dela é Fen Young. A mais nova, ela tinha 14 anos de idade. Então, para os critérios de hoje, ela seria uma adolescente. Mas, meus irmãos, talvez vocês não saibam, mas se você pesquisar na sua árvore genealógica, com certeza você vai achar antepassados que casaram nessa idade. Porque em 1800 era normal você casar com uma idade que hoje, para nós, é muito jovem. Naquela época, se casava com 14, 15, 16 anos, era normal. E até hoje, em alguns países, essa é a idade núbio também. Agora, especificamente, com essa moça de 14 anos, o nome dela é Vilat Muriel Kimball. Ela disse que o selamento dela foi apenas para a eternidade, sugerindo que o casamento não envolvia relações sexuais. Após a morte de Joseph, ela encasou-se novamente e tornou-se uma clara defensora de Joseph Smith e do casamento plural. Quinta pergunta, qual a natureza dos casamentos? Bom, a natureza dos casamentos são eternos. O casamento é um mandamento muito sagrado, dado por Deus já no Jardim do Éden, onde ele casa Adão e Eva para toda a eternidade. Então, o casamento tem um valor muito importante na nossa religião. Os casamentos são entre homem e mulher, essa é a regra, mas algumas exceções são abertos pelo próprio Deus, segundo sua sabedoria. Os seus pensamentos e os seus caminhos são diferentes dos nossos, são mais elevados. Então, em algumas ocasiões, por suas próprias razões, ele ordena que alguns homens e mulheres vivam o casamento plural. Sexta pergunta, há diferença entre o casamento plural e a poligamia? Sim. Os membros da igreja preferem a expressão casamento plural e não poligamia, porque poligamia remonta a um sistema de desigualdade entre homem e mulher. E também, muitas culturas que viveram a poligamia, eles classificam a primeira esposa como a mais importante e as demais como secundárias. Inclusive, inclui concumbinas, o que não tem na Igreja de Jesus Cristo. Nunca teve na Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. As esposas, elas tinham o mesmo status. elas eram consideradas iguais. Esposas e irmãs, como muitas delas, se referiam na época que teve a poligamia. Mas, o fato é que muitos pesquisadores e muitos membros usam poligamia. Então, dá no mesmo. Poligamia e casamento plural. Mas, se a gente for mais a fundo, a gente vai ver que existe uma diferença na poligamia praticada na Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias e as poligamias que nós vemos em outras culturas e durante a história do mundo. tinha uma moça que trabalhava na casa da família Smith e ele, com a autorização do pai dela, casou com Fanny Alger. E foi um casamento que não foi bem sucedido. Durou pouco. E depois, ela se mudou daquele local. A Joyce vai se mudar também. E ela vai com os pais para um outro local, encontra um outro rapaz em alguns meses e se casa. Oitava pergunta. Como Emma reagiu ao casamento plural? O que ela pensava sobre o casamento plural? Olha, é uma questão difícil porque também nós não temos muito registro. O que nós sabemos são de fontes de outras pessoas que viam Emma e Joseph e o convívio deles. Algumas ocasiões Emma aprovou, outras ocasiões ela desaprovou o casamento plural. O fato é que era muito difícil para ela. Gente, não seria para vocês também um casamento plural muito difícil? Para ela era algo muito, muito complicado. A gente sabe que ela foi testemunha de alguns casamentos plurais, inclusive que ela pediu que algumas mulheres se casassem quando ela entendeu a lei do casamento plural ela escolheu algumas mulheres e pediu que elas se selassem a Joyce ao marido. Ela testemunhou ao menos quatro desses casamentos e pediu que essas quatro mulheres vivessem na casa com ela. mas em outras ocasiões ela era completamente oposta. E era muito difícil. Emma, como eu falei no meu vídeo do Bem Segue-me, ela estava preocupada se hoje eu tivesse filhos com essas mulheres e isso não seria mais um motivo de perseguição. Eles já tinham sido expulsos de lugar em lugar e agora em Nauvoo quando eles tinham uma relativa paz ele ia ser preso de novo, ia ser perseguido, torturado, morto. E como ficaria tudo isso? e as propriedades, como que ficaria com relação para proteger ela e os filhos se ele tivesse outras famílias? Emma tinha tudo isso, era muito difícil e eles tiveram uma certa discussão que durou um dia inteiro e eles ficaram conversando sobre isso e expressaram sentimentos. Foi difícil, mas depois daquela ocasião Emma ficou mais tranquila, Joyce também ficou mais tranquila, ele não contraiu outros casamentos plurais e Emma se entenderam nesse sentido, mas ele tinha esses casamentos, era importante que ele cumprisse o mandamento do Senhor. Era muito difícil para Joseph, foi muito difícil para ele, mas ele se esforçou para ser obediente em todas as coisas. Nona pergunta, essa é uma pergunta um pouco difícil que a gente também tem uma tendência de fazer julgamentos equivocados sobre ela. Joseph casou com mulheres já casadas houve poliandria na igreja? Deixa eu explicar que Joseph sim foi selado a mulheres que já eram casadas e isso deve ter acontecido mais ou menos com doze, doze mulheres. O que acontece? Quando Joseph recebeu as chaves do sacerdócio no templo de Kirtland, na sessão 110 de Doutrina de Convênios de 1836, ele recebe o conhecimento de que as famílias podem ser eternas se forem casadas para toda a eternidade. Ele ensina essa doutrina para alguns homens como Parlep e Pratt, por exemplo, e ele começa a fazer selamentos para a eternidade. Hoje, nós nos selamos a nossa própria família, os pais aos filhos. Naquela ocasião, a doutrina estava sendo restaurada e o Senhor dá linha sobre linha, preceito sobre preceito. Então, quando ele começou a realizar casamento para outros e para si mesmo, geralmente selava a ele ou a outros líderes da igreja. E isso foi sendo revelado e melhor explicar na época de Ilford Woodruff, olha só, o quarto presidente da igreja, o Senhor, ele instrui seu profeta para que os selamentos sejam feitos na própria família. Então, você tem o privilégio de ser selado do seu pai, do seu pai, do seu avô e assim por diante, não necessariamente a líderes da igreja. Então, esses vínculos aconteciam para que, no começo, primeiro porque eles estavam entendendo essa doutrina, era uma forma, portanto, que precedia ao que nós fazemos hoje, uma forma de entendimento rudimentar do que nós temos e esses selamentos faziam com que a igreja se tornasse uma grande família. Eles se uniam, apesar das diferentes origens, que tinha muita gente vindo da Inglaterra e da Europa em geral e esses casamentos faziam então com que eles se tornassem um só em Cristo e não incluía Joseph não roubava a esposa de um homem e casava com ela e tinha relações não, isso não aconteceu, eram casamentos para a eternidade, ou seja, um arranjo familiar de toda a igreja que ia ser perpetuada depois. Agora, esses homens e mulheres eles tinham a oportunidade de ser uma família eterna e com o tempo essa doutrina foi sendo esclarecida e se houve necessidade de alguma correção foi feita. Então, não fiquem preocupados que quando as pessoas falam que Joseph casou com mulheres que já eram casadas a gente pensa nossa, houve poliandria. Poliandria é quando uma mulher divide dois maridos e quando recursos e acabam vivendo na mesma casa isso não aconteceu na igreja. Então, alguns historiadores falam de poliandria mas a natureza desses casamentos era para depois da morte e não aqui na Terra e como eu falei era uma maneira de unir a família da igreja em uma só. Décima pergunta, quais eram os sentimentos dos membros ao serem expostos a essa doutrina? No começo foi algo sigiloso que Joseph foi ensinando alguns e era muito difícil. A gente tem os relatos de alguns membros da igreja e para eles quando se depararam com isso eles falaram não, tudo menos isso. A gente sabe de Brigham Young que ele falou tive inveja do cadáver preferia estar morto do que viver isso. Mas esses membros foram recebendo um testemunho espiritual Aaron Smith por exemplo ele foi convencido pelo Espírito de Deus aos poucos ele foi se convertendo nessa doutrina como eu falei Emma e outros membros também até o ponto que eles passaram a defender essas coisas publicamente e eles enfrentaram o governo dos Estados Unidos e todo tipo de pressão porque sabiam que era um mandamento dado por Deus não significava que era fácil viver essas coisas mas eles se esforçaram e se distinguiram por sua obediência fiel aliás deixa eu fazer só um comentário quando a gente vê os casamentos plurais de Utah e aí é uma coisa mais pública a gente tem mais registro a gente vê que várias mulheres apreciavam o casamento plural uma delas que se tornou a segunda médica aqui de Utah ela disse que se não fossem as esposas e irmãs as outras mulheres que viviam com ela e o marido ela não teria tempo para estudar porque como que ela ia ficar olhando os filhos então é interessante agora houve claro dificuldade em algumas relações por isso o divórcio era facilitado mesmo que o divórcio não era facilitado em geral naquela época para os casamentos plurais era fácil separável agora a próxima pergunta era juridicamente aceitável nos Estados Unidos casamentos plurais bom os membros da igreja de Jesus Cristo nos últimos dias sabiam que a constituição dos Estados Unidos tinha sido inspirada por Deus e confiavam nos direitos e garantias que a letra da constituição trazia inclusive as emendas que defendiam o direito à liberdade religiosa e por causa disso eles sabiam que podiam viver a religião de modo pleno quando o Nauvoo foi estabelecido a norma da cidade trazia contemplava que as pessoas podiam viver livremente sua religião inclusive os muçulmanos e alguns dos muçulmanos viviam a poligamia então Joseph e outros santos pensavam não estamos desobedecendo a constituição o fato é que surgiu leis e mais pra frente elas vão ser um motivo de grande embate entre a doutrina da igreja surgiram leis infracondicionais que proibiam o casamento plural e isso foi um motivo de grande perseguição até que aconteceu e discriminação mas o fato que o entendimento jurídico embora houvesse discussão era de que a liberdade religiosa dos direitos e garantias fundamentais que estavam lá na constituição uma norma superior a qualquer outra lei que fosse emanada a nível federal ou estadual era que essa liberdade devia ser respeitada então com base nisso eles viviam o casamento plural como eram os casamentos plurais em Utah os casamentos plurais em Utah como eu falei eram um pouco diferentes dos casamentos que aconteceram em Kirtland e principalmente em Nauvoo porque era mais aberto então eles viviam de modo público o casamento e isso se espalhou pela nação e muita gente pensou nossa que coisa horrível as mulheres são oprimidas de forma alguma e Utah foi um dos primeiros lugares onde as mulheres tiveram seu sufrágio reconhecido no sentido de votar então elas podiam participar aqui de modo pleno tinha sociedade de socorro aliás as mulheres foram lá para Washington DC para mostrar que o casamento plural não era essa aberração que eles pensavam e muitas falaram então é uma parte da história da igreja muito interessante como acontecia mas o casamento plural teve o seu encerramento e aí a gente vai falar um pouco sobre isso também hoje não tem mais casamento plural tá certo então quando a gente estuda a gente tem que tentar ver as coisas como as pessoas viam naquela época muitas vezes a gente leva a nossa mentalidade do presente querendo interpretar o que aconteceu no passado e a gente acha alguns equívocos absurdos isso é ruim é o presenticismo né a gente tem que tentar ver como as pessoas enxergavam o mundo e a gente vai ter uma noção melhor sobre os sentimentos e circunstâncias que elas estavam envolvidas 14 como as pessoas que não eram da igreja reagiam ao casamento plural na época de Joseph Smith muitas achavam isso horrível perseguiam santos achavam que eles estavam sendo selvagens ainda mais com os rumores que foram espalhados por John C. Bennett que eu falei pra vocês e por outros que tinham se afastado da igreja na mente das pessoas os mormons eles estavam levando mulheres pra fazenda escravizando elas os líderes da igreja tinham várias escravas sexuais então todo tipo de de mentira que era aumentada as pessoas elas tinham e isso se perpetua por muito tempo né não é incomum você encontrar ainda pessoas no mundo vídeos na internet falando sobre os casamentos plurais de uma forma completamente equivocada e isso aconteceu muito naquela época onde a informação verdadeira o fato era difícil de se obter então isso causou muito desentendimento e perseguição quando a prática do casamento plural se encerrou nós vamos estudar na declaração oficial 2 quando o Will for Woodruff ele fala para os membros da igreja ele tem uma revelação e ele diz nós temos que parar o casamento plural agora revelação da declaração oficial 1 isso foi em deixa eu pegar aqui a data 1893 então já faz tempo que a gente não pratica o casamento plural algumas das pessoas que ouviram o presidente Woodruff falando elas não queriam encerrar o casamento plural porque tinham lutado contra isso por muito tempo lutado para defender isso porque sabiam que tinha sido ordenado por Deus e para elas foi difícil então algumas continuaram praticando o casamento plural depois disso aí o profeta diz não pode gente e aí não é só uma questão porque o país proibiu os Estados Unidos emitiu uma lei que foi reconhecida constitucional de que realmente o casamento plural não podia e quando foi feito isso algumas pessoas foram para o México realizar o casamento lá esses casamentos eles não foram aprovados pela igreja pessoas foram excomungadas e alguns anos mais tarde Joseph F. Smith faz novamente uma declaração segundo o manifesto dizendo gente não pode ter casamento plural isso aconteceu e não é para acontecer mais tá certo Deus ele disse que acabou e isso me leva a próxima pergunta que é se os casamentos plurais acontecerão novamente bom não na minha opinião e na opinião dos apóstolos também uma vez o Elder Cook falando num evento face a face face to face com historiadores da igreja no templo de Nauvoo na ocasião do lançamento do livro Santos salvo engano ele disse que o sentimento dele de outras autoridades gerais é que o casamento plural já tinha cumprido seus propósitos e não era necessário mais casamento plural lembra que a regra de Deus eu falei pra vocês é a monogamia então quando há casamento plural é uma exceção e também já foi cumprido os propósitos da restauração como vivemos na restauração da plenitude dos tempos todas as coisas tem que ser trazidas de volta né e isso já foi trazido não precisa mais algumas pessoas olham Isaías tem uma passagem lá que fala sete mulheres lançarão mão de um homem naquele dia dizendo queremos ser chamadas tua esposa a gente vai trabalhar não precisa trabalhar mas a gente só quer desfazer a nossa vergonha e algumas pessoas lêem a escritura e falam oh então sete mulheres vai ter poligamia de novo não gente Isaías está falando de modo simbólico essa passagem inclusive é repetida no livro de Mormon e lá está falando que a vergonha de Israel vai ser desfeita porque há uma série de de circunstâncias que levaram a Israel a ser desestabilizada a ser dispersa mas nos últimos dias será reunida então não vai haver essa falta de desestabilidade social e então cuidar para interpretar as escrituras desse modo porque lá não está falando sobre a restauração do casamento plural nos últimos dias qualquer análise que você faça gramatical teleológica sistemática você não vai conseguir encontrar o casamento plural você não vai conseguir encontrar uma evidência de casamento plural vai ser restaurado que ele vai ter casamento plural quando Jesus Cristo voltar não é isso que está dizendo lá e a última pergunta é como serão os relacionamentos na eternidade o presidente Oaks falou que a gente tem que se preocupar pouco com relação aos relacionamentos na vida futura porque a gente não tem muitos detalhes não foi revelado a gente sabe que a mesma sociabilidade que nós temos aqui vamos ter no mundo futuro mas que vai se acompanhar de glória eterna então se você casou para toda a eternidade você vai ter o direito de ter sua família para toda a eternidade se a sua esposa morre você contrai novas núpcias e ela é fiel ao evangelho você também são selados no templo você vai ter ela também para a eternidade agora vai ter duas vai ter três mulheres os casamentos que foram feitos no passado na época do poligamio vai ter quarenta mulheres como vai ser isso gente a gente não sabe a gente sabe o seguinte que na eternidade nossa percepção vai se ampliar nosso coração vai ser cheio de amor e os interesses carnais e o olhar do homem natural essas coisas vão ser removidas então com esse novo entendimento uma nova perspectiva talvez essas questões nem sejam questões afinal para nós do outro lado do véu o que nós precisamos fazer é o máximo para poder chegar lá e as coisas vão ser diferentes muito melhores tá certo então é isso aí pessoal essas foram algumas perguntas que eu procurei responder sobre o casamento plural é um tema difícil porque envolve muito dos sentimentos mais internos mas eu espero que tenha trazido alguma clareza para esse tópico com relação a esse tópico e se tiverem mais perguntas recomendo que vocês leiam os materiais que deixei que deixei tão em português exige algum tempo de estudo mas está muito claro vocês vão conseguir absorver mais e melhor se fizeram um estudo pessoal obrigado por terem assistido curte esse vídeo compartilha com os amigos e até o próximo tchau 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 tchau